Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou uma boa investidora e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Por que será que eu sou tão abençoada assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu sempre vejo o lado bom de tudo na vida? Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazermos tudo aquilo que quisermos na vida. Por que será que nunca me falta dinheiro? Deve ser porque eu atraio dinheiro naturalmente. Como é que eu posso ganhar tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu sempre tenho amor e gratidão o tempo todo. Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que eu sou uma boa investidora e faço meu dinheiro multiplicar com facilidade? Por que será que nunca me falta dinheiro? Deve ser porque eu atraio dinheiro naturalmente. Como eu posso atrair dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que será que eu me sinto tão feliz e realizada assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Como é que eu posso fazer dinheiro com tantas coisas? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidade em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um pode ser milionário? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu sempre vejo o lado bom em tudo na vida? Como é que alguém pode ser tão rica assim como eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Por que será que eu tenho tanto dinheiro em tantos lugares? Deve ser porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro. Por que será que eu me sinto tão realizada assim? Deve ser porque eu estou sempre sentindo gratidão e alegria. Como é que alguém pode ser tão rica assim como eu? Deve ser porque eu tenho tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Por que será que nunca me falta dinheiro? Deve ser porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo. Por que será que eu ganho dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu atraio dinheiro tão facilmente? Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque todos os dias eu só vejo o lado bom da vida? Por que será que a minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será que é porque eu sou uma boa investidora e estou sempre fazendo meu dinheiro multiplicar? Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Por que será que eu sou tão abençoada assim? Deve ser porque eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu sempre vejo o lado bom de tudo na vida? Por que será que a minha família e eu somos tão felizes assim? Deve ser porque nós temos saúde e dinheiro para fazermos tudo aquilo que quisermos na vida. Por que será que nunca me falta dinheiro? Deve ser porque eu atraio dinheiro naturalmente. Como é que eu posso ganhar tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ser essa pessoa que está sempre feliz? Deve ser porque eu sempre tenho amor e gratidão o tempo todo. Por que minha fortuna cresce tanto todos os meses? Será porque eu sou uma boa investidora e faço meu dinheiro multiplicar com facilidade? Por que será que nunca me falta dinheiro? Deve ser porque eu atraio dinheiro naturalmente. Como é que eu posso atrair dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo? Por que será que eu me sinto tão feliz e realizada assim todos os dias? Deve ser porque eu tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quiser. Como é que eu posso fazer dinheiro com tantas coisas? Será que é porque eu tenho um mindset milionário que vê oportunidade em todos os lugares? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Será que é porque hoje em dia qualquer um pode ser milionário? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque eu sempre vejo o lado bom em tudo na vida? Como é que alguém pode ser tão rica assim como eu? Deve ser porque Deus nos criou para sermos prósperos e felizes. Por que será que eu ganho tanto dinheiro assim? Será que é porque eu estou sempre criando novas fontes de renda? Como é que eu posso ganhar dinheiro tão facilmente? Deve ser porque eu tenho várias fontes de renda em vários lugares. Por que será que eu tenho tanto dinheiro em tantos lugares? Deve ser porque eu programei o meu cérebro para ser essa máquina de fazer dinheiro. Por que será que eu me sinto tão realizada assim? Deve ser porque eu estou sempre sentindo gratidão e alegria. Como é que alguém pode ser tão rica assim como eu? Deve ser porque eu tenho tanto dinheiro que o meu dinheiro trabalha para mim. Por que será que nunca me falta dinheiro? Deve ser porque eu vibro na frequência do dinheiro o tempo todo. Por que será que eu ganho dinheiro tão facilmente assim? Será que é porque eu atraio dinheiro tão facilmente? Como é que eu posso ganhar dinheiro sem nem fazer nada? Será que é porque eu tenho tanto dinheiro que hoje o meu dinheiro trabalha para mim? Por que será que todos os meus dias são bons? Será que é porque todos os dias eu só vejo o lado bom da vida?